Obrigado Esse cara sou eu Esse cara sou eu O cara que pega você pelo braço Sai quem for que interrompa seus passos Está do seu lado O herói esperado por toda mulher Com você ligar o perigo Seu melhor amigo Esse cara sou eu Esse cara sou eu O cara que ama você do seu jeito E depois do amor você se deixa em seu peito Te acaricia os cabelos Te fala de amor Te fala outras coisas que te causam calor De manhã você acorda feliz Um sorriso que diz Um sorriso que diz Um sorriso que você do seu jeito Que você do seu jeito Esse cara sou eu Esse cara sou eu Esse cara sou eu Esse cara sou eu Que abre a porta do carro Que abre a porta do carro quando você tem medo Te beija na boca Te abraça feliz Apaixonado te olha e te diz Apaixonado te olha e te diz Esse cara sou eu Esse cara sou eu Esse cara sou eu Esse cara sou eu Obrigado.